Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final. E em alguns vídeos atrás, mais precisamente no vídeo sobre o Tobioli, que é o bonequeiro francês, e sobre o cinema tentar trazer como e em que momento ele conseguiria trazer um pouco dessa estética de teatro mesmo para algum filme específico. E até daí como referência à série Hoje é Dia de Maria, que é da Globo, muito por ser uma série muito lúdica, pautada no surrealismo, utilizando ali no momento de bonecos e tudo mais, e como que aquilo hoje em dia poderia ser adaptado e se existisse algum momento, alguma coisa que seria trazido nesse estilo. E não demorou muito e chegou aí, né? Como vocês já viram no título, a gente tem um filme que está estreando semana passada. Eu não sei que já vai ser esse filme, então acredito que já vai fazer uma semana e meia, mais ou menos, que o filme estreou. É o Pobres Criaturas, que apesar de não ter animatrônicos e nem muitos fantoches, tem alguns bonecos ali sendo apresentados no filme, ele entra muito nesse aspecto surrealista, lúdico do cinema e às vezes até dando uma impressão de teatro. E aí, para contextualizar um pouco, o filme é do diretor Yorgos Latimos, é a adaptação de um livro com o mesmo título, do autor Alasdair Gray, de 1992. E nele a gente vai acompanhar a história da Bella Baxter, que é uma mulher que comete suicídio no começo da história. Ela estava grávida e o bebê sobrevive. E aí, um doutor, um médico, ao melhor estilo, o Frankenstein, ressuscita ela, né? Só que antes disso, ele substituiu o cérebro dela pelo cérebro do bebê que sobreviveu. E aí, a gente vai acompanhar essa história dela, uma pessoa adulta, né? Reaprendendo tudo o que uma criança aprenderia, né? E no caso aí, ela vai aprender sobre sexo, sobre os prazeres da vida e sair para uma aventura bem ao estilo do que era contado nos livros ali de 1800 e tudo mais, né? Onde a aventura de descoberta não necessariamente precisava ser descoberta interna, mas ela também era uma descoberta externa. Você indo viajar pelos mares, conhecendo outras culturas, né? E nesse período, no século XVIII e XIX, era muito comum que eles iam para países exóticos, né? A Ásia, a Espanha ou, às vezes, o Oriente, né? A Ásia e o Oriente é a mesma coisa. E é o que acontece nessa história, né? Ela vai viajar para outros lugares e entender como que a vida funciona e aprender também as coisas que ela precisaria aprender para crescer. E para contar essa história, o que o diretor, né? O que a própria história propõe é que ela não... Como ela vai conhecer o mundo, mas ela já é uma pessoa adulta, ela, no caso, quando era viva, já tinha uma percepção do mundo, né? E o interessante da história é que, como uma pessoa adulta vai ter que reperceber tudo ao redor dela. E é aí que entra essa parte surrealista da história. A história é toda contada num ambiente vitoriano, né? Mas ainda um pouco pautado dentro do surrealismo, bem do surrealismo mesmo, das pinturas, mesclando bastante com o barroco e o período onde ela se passa, que é o período vitoriano, com personagens surrealistas, né? E sempre pesando ali um pouco no steampunk, que o estilo... O barroco, né? A gente vê que vem da referência... A gente tem como referência a era vitoriana, pinturas que são... que a gente pode ter como referência de catedrais, aquelas todas ornamentadas, com anjinhos, né? O art deco, que tem muito ali, que a gente pode ver na arquitetura, principalmente em Barcelona, Espanha. E o surrealismo, né? A gente tem o Salvador Dalí e o pintor Boff, né? Que eles são bem proeminentes nesses, principalmente o Boff. E aí o filme pega bastante nesse gancho, né? Então a gente vê que os personagens são bem surrealistas. A gente tem ganso com cabeça de cachorro, a gente tem porco com cabeça de galinha, a gente tem ali no pautado um pouco no steampunk, a gente tem uma carroça, né? Que naquele período seria puxado por um cavalo, mas na verdade ela é... Ela funciona a vapor, mas tem uma cabeça de cavalo na frente dela, como se representando o animal puxando. Pondinhos, né? Que não... Que passam pela cidade conectadas a cabo. Então tem bastante coisa ali no steampunk, meio que no futurista, mas ainda sem perder a essência vitoriana. E assim, pra construir esse mundo, né? Pra todos... Todo o filme, ele foi feito, ele foi construído em cenários pra que isso fosse contado da melhor forma possível. Principalmente pra um personagem que tá descobrindo o universo, como uma criança descobriria, quanto mais real, mais físico as coisas, isso fica muito mais palpável pra gente também entender aquilo. Principalmente porque hoje em dia a gente consegue ver muita diferença do que é real e do que não é real na tela. A gente só não vê isso quando é muito sutil, é uma correção em computação gráfica ou algo do tipo. Mas quando a gente vê a coisa física, a gente entende que aquilo existe, é uma descoberta, e existe o interesse, né? Pra ver como é que aquilo funciona. E foi exatamente o que o diretor decidiu fazer pra contar essa história. Ele construiu todos os cenários, ele construiu um mini mundo pra que a Bela Baxter tivesse total liberdade pra andar no cenário e descobrir ele. E o interessante é que não só as construções foram todas feitas, como também quando a gente vai contar a história à distância, eles utilizam de recursos cenográficos pra poder contar essa história. Onde, que é muito, né, o que acontecia no cinema ali até os anos 50, mais ou menos, onde pra mostrar de longe alguma coisa muito grandiosa usavam maquetes, né, do lugar de onde eles estão querendo mostrar e incluíam digitalmente ele, de certa forma, conseguiam colocar o personagem ali em miniatura. E aí filmavam a maquete e ele usa isso pra poder contar a história. Então, muitos dos cenários que são filmados de longe, muitos não, né, todos, são maquetes construídas com interação com os personagens, com o jogo de câmera, você consegue fazer isso daí de um jeito que funciona muito bem. Os fundos também, né, o cenário físico que a gente vê do entorno, como ali é um galpão gigante, né, ao invés dele usar o recurso do fundo verde, ele preferiu se pautar mesmo no surrealismo, dentro do trabalho físico do artista, né, em que grande parte dos cenários são pinturas pictóricas, né, pinturas pictóricas foi utilizada durante muito tempo no cinema, mas ela foi muito mais importante no teatro, onde, quando eu não podia ter um cenário físico, eu tinha uma pintura, um painel gigante no fundo da cena com uma pintura, e daí muitos artistas já fizeram trabalhos desse estilo. Então, o cenário de fundo para o filme, grande parte deles são pinturas reais. Fizeram um trabalho de pintura, colocaram no fundo para que aquilo fosse parte do cenário. E em alguns outros casos, né, que também foi usado de uma forma muito interessante, ele usou o famoso telão de LED, né, que aí ficou bastante famoso na série Mandalorian, da Disney. Inclusive, esse filme é da Searchlight, se eu não me engano, que é um braço da Disney. Eles utilizaram telão de LED, com imagens extremamente saturadas, que isso daí entra muito mais na ideia do surrealismo, né, onde eu tenho imagens muito saturadas, principalmente para alguns momentos muito importantes, e aí fazendo retoque só mesmo com CGI, onde, para completar a imagem da tela, completar... Cachorro... Completar a água que passava ali, alguma coisa bem pequena. E aí, tudo isso daí contribuiu para quê? Para a gente ter aquela atmosfera, exatamente a atmosfera que eu tinha comentado no vídeo, que é você assistir um filme e ter a percepção de que ele... Pode ser que não seja um filme, podia estar muito bem ser uma peça teatral, ou... É uma coisa muito mais íntima, onde a gente consegue estar muito mais próximo do que está acontecendo. E... E fora os trabalhos de atuação, que são impecáveis, a direção é muito boa, né? A gente sabe que esse... A gente já viu o trabalho dele meio que pautado na Era Vitoriana também, no filme A Favorita, de 2018, que também é muito bom. E já tem os cacoetes dele de... Cacoetes não, né? Porque são coisas boas, né? Alguns jogos de câmera que ele costuma usar, mas aqui ele também tenta recriar além da cenografia e como são mostrados os cenários, mas também a forma que é filmado. Em alguns momentos, mostrar a cena inteira dentro da tela, não... Não como hoje em dia, né? Que a gente tem que ter muito mais cortes, muito foco nos personagens para a gente conseguir mostrar... Ter mais agilidade de câmera, que isso ajuda a prender um pouco a atenção. Mas ele faz isso, sim, mas ele também coloca a câmera em plano inteiro, né? Mostrando tudo o que está acontecendo, porque às vezes está a cena principal aqui e ele quer mostrar outras coisas do cenário, algum personagem se movimentando ou alguma coisa que pode ser que aconteça. O que deixa muito mais essa sensação de um filme filmado no palco, sabe? Acredito que esse filme vai ficar... Vai se perdurar, sim, durante muitos anos. 2024 já começou aí, pelo menos pra gente, né? Porque esse filme estreou no ano passado lá fora, só veio agora por conta do Oscar. Mas eu acredito que esse filme é um dos que vai ser estudado no cinema e no teatro durante muito tempo por conta de suas recriações e trazer coisas que estavam faltando dentro do cinema, né? De trabalhar com a realidade em histórias fantásticas. Não só em histórias fantásticas, mas porque se usa mais recursos cenográficos para esse tipo de história. E trazer algumas coisas antigas de volta que podem ser tratadas de um jeito muito interessante e a que ele acertou muito bem. Se vocês assistiram o filme, falam o que vocês acharam dele. Assim, eu tô apaixonado. Se eu comprasse mídia física, provavelmente essa daí estaria na lista. Por favor, se vocês puderem, considerem se inscrever no canal, porque das pessoas que estão inscritas aqui, eu vejo que só uma vê o vídeo. O restante são todas as pessoas que não são inscritas. Curta, compartilha e é isso aí. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.